Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa jornada pelo material 1. É a sexta aula já desse material 1. Vou colocar aqui para vocês na tela. Agora aqui, começa na atividade 2. Nós vamos comparar as frações com símbolos. Esse é o símbolo menor. Esse é o símbolo maior. E o símbolo igual, vocês estão acostumados, tá? Tem algumas dicas para vocês guardarem com macetes, né? Para guardar qual é o símbolo menor e qual é o símbolo maior. Então, ó, coloca um do lado do outro. Igual eu coloquei aqui. E passa um traço aqui e um traço aqui. Certo? Ó, esse aqui é o número 4, não parece um 4? Esse aqui parece um 7, não é? O 4 é menor que o 7. Ou seja, o que parece o 4 é o símbolo menor. E o que parece o 7 é o símbolo maior. Isso aqui é um macete para vocês saberem qual é o diferencial dos símbolos, tá? Ou vocês podem fazer o seguinte, ó. Por exemplo. É o outro macete. Aí vocês escolham qual que vocês preferem. Coloquei o 3 ou 2 para comparar. Esse aqui, ó, o maior, ele parece uma boca do jacaré aberta, né? Bem grandona. Então, a boca do jacaré sempre está aberta para o número maior. Certo? Se eu inverter aqui, ó. A boca aberta vai estar sempre para o número maior. A boca do jacaré. Tá? Aí vocês decidam aí qual que é a melhor forma de guardar. Então, aqui, ó, para comparar as frações, a forma mais prática é dividir o número de cima pelo número de baixo. Ou também a gente pode simplificar. Depende da situação. Tá? Essa daqui, ó, o item A, vou dividir 2 por 4. Desço o 0 porque o 2 é menor, coloco o 0 vírgula. Número vezes 4 vai dar 20, é o número 5. Então, esse aqui, 2 quartos, é 0,5. 1 sobre 2, eu sei que é 0,5. Tá? Se eu dividir 1 por 2, vai dar 0,5. Eu vou fazer aqui, ó. Desço o 0, coloco o 0 vírgula. O número que vezes 2 vai dar 10 é o 5. 5 vezes 2, 10. Então, ó, as duas frações valem 0,5. Então, o símbolo que vocês vão colocar nesse espaço aqui é o símbolo de igual. Aqui eu não preciso nem fazer conta. Por quê? Os números de baixo são iguais. O 5 e o 5. Certo? Então, pra eu saber qual que é o maior, basta ver qual que é o número de cima que é maior. Então, no caso aqui, ó, o 6 é maior, né? É um símbolo menor. A boca do jacaré sempre está voltada para o número maior. É 2 décimos e 5 sobre 50. 2 décimos, a vírgula está aqui, né? Como é 10, anda uma casa com um número com a vírgula para a esquerda. Então, 2 décimos, vou colocar aqui em cima que é 0,2, pra ficar mais fácil colocar os símbolos. Agora, é 5 dividido por 50. Eu tenho que fazer a conta porque o 50 não é base 10. Toda base 10 começa com o número 1 do lado esquerdo aqui. Então, eu baixo um zero aqui, coloco o zero vírgula. O número que vezes 50 vai dar 50 é o número 1. Tá? O resto é zero. Então, esse aqui é 0,1. Bom, 0,2 é maior que o 0,1. Então, o símbolo é o símbolo do maior. 1 quarto. 1 quarto dá 0,25. Tá? Nós vamos fazer aqui. É, o número que vezes 4 vai dar perto do 10 é o 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Desce o zero. O número que vezes 4 vai dar 20 é o 5. Então, 1 quarto dá 0,25. Agora, 4 dividido por 64. Ó, desço o zero aqui, coloco o zero vírgula. 40 continua menor que 64. Então, desço o zero e coloco mais um zero. Opa! Aqui eu não preciso nem terminar a conta, porque o objetivo é ver qual que é maior e qual que é menor. Aqui, ó, eu vejo na primeira... O primeiro número depois da vírgula é o 2. E o primeiro número depois da vírgula aqui é o zero. Então, eu sei que o 2 é maior que o zero. Então, o símbolo aqui é maior. Certo? Mas vocês podem terminar a conta isso. Se vocês... É interessante terminar essa conta. 1 terço. 1 terço. Nós já vimos aí na pochila que vai dar uma dízima periódica 0,3333. Agora, o 3 nonos. 3 nonos. Vamos dividir 3 por 9. Quem tem mais facilidade percebe também que o 3 nonos é uma fração equivalente do 1 terço, né? Porque daqui pra cá, ó, fez vezes 3 e aqui também fez vezes 3. Mas, pra quem não enxergar, faz a divisão, ó. 3 dividido por 9. Desce o zero, coloca zero vírgula. Que número vezes 9 vai dar perto do 30? É o número 3. 3 vezes 9, 27. Pra chegar no 30, falta 3. Desce o zero, junto aqui. Então, vai repetir o 3 e o 30 para sempre. Então, ou seja, também vai dar 0,333. Então, o símbolo aqui é igual. São equivalentes. Essa daqui. 7 dividido por 10. Vai dar 0,7. Que andou com a vírgula, um número pra esquerda. E o 14 sobre 10. Andou um número pra esquerda, 1,4. Então, aqui é 0,7. Aqui é 1,4. Então, 0,7 é menor que 1,4. Também é o mesmo caso, ó, dessa anterior aqui da B. Como os denominadores são iguais, né? Os números de baixo são iguais. Então, pra saber qual que é maior e qual que é menor, basta eu olhar aqui o número de cima da fração. Atividade 3. Uma construtora está executando a construção de 4 casas e um novo loteamento da cidade. A primeira casa está com 3 quartos das obras concluídas. A segunda está com 3 quintos das obras concluídas. A terceira, 6 décimos. E a quarta, 8 décimos das obras concluídas. Quais casas que estão com a mesma fração de obras concluídas? Então, aqui nós temos que, o jeito mais fácil, transformar em números decimais. O 3 quartos. Faço 3 dividido por 4, né? 7 vezes 4, 28. Pra 30 falta 2. Então, aqui dá 0,75. Eu fiz mais direto, porque essa conta já apareceu outras vezes aí na pochila. Então, essa é a primeira casa. Vou marcar aqui que é a primeira. A segunda está com 3 quintos. Tá? Eu também vou fazer direto, porque essa conta já foi feita nas outras aulas. 3 dividido por 5 vai dar 0,6. Então, essa aqui é a segunda. É importante anotar pra obter o resultado final mais fácil. Pra conseguir raciocinar. Então, essa aqui é a segunda. 3 quintos. A terceira, 6 décimos. 6 décimos. Anda com a vírgula pra esquerda, né? É 0,6. Opa! Então, eu sei que a segunda e a terceira são iguais, equivalentes. Vamos ver se tem aqui na alternativa já. Ó, segunda e terceira. Alternativa B. Por isso que é importante fazer essas anotações aqui. Certo? Atividade 4. Marcela já leu 180 páginas de um livro. Que tem 480 páginas. Qual é a fração irredutível que representa a quantidade de páginas lidas por Marcela? Então, em cima nós colocamos o que queremos, que está pedindo no exercício, né? Que é 180 páginas. A fração de páginas lidas, então ela deu 180. Embaixo eu coloco o total de páginas 480. Bom, como terminei em 0 aqui, eu posso cortar o 0 de cima com o 0 de baixo. Vai ficar 18 dividido por 48. Como são números pares, eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Então, 18 dividido por 2 dá 9. 48 dividido por 2 dá 24. O 9 e 24 estão na tabuada do 3. Então, divido em cima e embaixo por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 24 dividido por 3 dá 8. Então, a fração irredutível é 3 oitavos. Pessoal, por hoje ficamos até aqui. Até a próxima aula. Um grande abraço e fiquem com Deus.